No Mato Grosso do Sul, a propriedade do Seu Nivaldo teve aumento significativo na produção e na rentabilidade. Ele decidiu investir na criação de ovinos e é considerado um caso de sucesso na região graças à assistência técnica e gerencial do Senar. Veja na reportagem de Tayane Melo e Wellington Ferreira. Experiente na bovinocultura de corte e com um olhar empreendedor, Nivaldo decidiu investir também na criação de ovinos para aumentar a renda da família. As ovelhas, que antes eram apenas para consumo próprio, se tornaram um negócio lucrativo para a propriedade, que fica no município de Rochedo, interior do Mato Grosso do Sul. É uma renda muito boa que nós temos hoje na ovinocultura. É excelente renda, não podemos reclamar, não. A gente viu que o mercado tende a crescer e a produção que está tendo no estado é muito pouco pela demanda que oferece. Foi preciso bastante planejamento para tudo dar certo. Grande parte das atividades da Fazenda Bahia Verde é realizada pela família, que sempre foi muito caprichosa com a criação dos animais. Michelle, esposa do Nivaldo, acredita que isso tem um significado ainda maior. Ela enxerga um futuro promissor para as filhas do casal. A nossa intenção para nossas filhas é que elas também cresçam nesse meio rural, porque é um caminho muito bom, é um caminho aberto que a gente consegue lucratividade muito boa. A família viu que seria necessário investir em conhecimento para alcançar bons resultados. Para isso, eles fizeram cursos do Senar. Já fizemos vários cursos de capacitação pelo Senar e nós fizemos do ABC Cerrado também, que veio só agregar e aperfeiçoar o nosso trabalho no meio rural. E aí a gente queria fazer um curso do Senar da Ovinocultura, onde nós buscamos esse curso do Senar para aprimorar os nossos trabalhos. Mesmo depois de todo o empenho e estudo, a família sentia falta de um direcionamento e do auxílio de profissionais experientes. E a assistência técnica e gerencial do Senar chegou para alavancar a produção e fazer do Nivaldo uma referência no mercado. Após uma avaliação, a técnica de campo responsável pelo atendimento viu que era necessário aumentar o ganho de peso dos cordeiros na fase de aleitamento. Ela sugeriu, então, modificar o sistema de alimentação, medida que vem contribuindo na melhora da rentabilidade do negócio. É o manejo de mamado controlado e nós conseguimos, através dessa utilização, desta prática, aumentar o ganho de peso desses animais e no primeiro ciclo ele já estava pagando o que nós categorizamos como custo operacional efetivo. E aí, hoje, atualmente, ao longo da assistência, ele já está quase pagando seus custos totais, que engloba todos os custos das propriedades, incluindo o prolabórico. O diferencial do Nivaldo é a criação das ovelhas no pasto, separadas em categoria por lote. Dessa forma, ele consegue preservar a saúde dos animais, gerando menos estresse, o que influencia diretamente na qualidade da carne que será produzida, além de ser mais econômico, por explorar muito bem os recursos disponíveis na propriedade. Através da seleção dos animais, através da implantação de manejo de pastagem, manejo racional dos animais, nós temos conseguido terminar esses animais em pastagem, fazendo um tip com as ovelhas, que é a terminação intensiva a pasto. Traz uma carne com sabor mais agradável, um animal precoce, esse animal precoce entrega uma carne macia para o mercado e é uma carne que ela entra em qualquer restaurante gourmet do Brasil. A propriedade tinha 20 matrizes antes da chegada do Senar e hoje tem 100. Com os ganhos, o produtor conseguiu investir no sistema de produção e nas instalações da propriedade. Nivaldo também conseguiu aprimorar o controle de receitas e despesas. Tudo é anotado no caderno do produtor. Esse caderno vem um caderno para... Nós temos direcionamento naquilo que nós devemos investir, do que os gastos, o que nós estamos gastando mensal. Então ficou bem direcionado tudo o que é gasto e os resultados. Depois de todo esse trabalho em conjunto, Nivaldo finalmente pôde colocar os animais à venda. Para isso, ele tem uma parceria com outros criadores de ovinos. Juntos, mandam os animais para fora do estado. Nós reunimos para ter quantidade de animais para mandar para São Paulo, porque tem que ter volume. Tanto volume quanto qualidade. Com a ajuda do Senar, a caminhada se tornou mais leve e produtiva. Nós hoje temos só que agradecer aos técnicos que têm uma capacitação muito boa e eles são excelentes profissionais que vêm nos ajudar no meio rural a crescer no campo nosso. Legenda Adriana Zanotto